Música Bom dia gente, olha o solzinho aqui, coisa maravilhosa Então já estou aqui no posto, começando mais uma semana Hoje é demanda, sim, meu cabelo está uma loucura Porque minha chapinha estava na mala e eu não quis pegar E hoje é demanda, ou seja, tem muito paciente Hoje até que não tem tanto, então está tranquilo E eu quero focar muito nos estudos dessa semana Então vamos ver se vai dar bom É isso aí gente, estou aqui com a bochinha da inicial E é nóis Música 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 Bom dia gente Então estava de bom humor Porém estou de TPM E tu quer saber uma coisa que me estressa muito É a falta de noção das pessoas no trânsito Tipo, tudo elas abrem o ouvido pra xingar Tudo elas buzinam Cara, se liga né Tu também faz merda Também tipo Faz coisa que não é bem legal no trânsito de vez em quando Tipo, às vezes tu não faz por querer Enfim, eu nem fiz nada Mas é porque tem um Pra chegar na unidade que eu estou Você tem que atravessar uma rua Que é tipo Vamos dizer que é uma esquina assim Que é uma principal Que passa muito carro E muito rápido Que as pessoas andam acima do limite de velocidade E aí eu tenho que virar pra esquerda E quem está nessa rua consegue virar pra direita e pra esquerda E não tem sinaleiro, não tem nada E aí já tinha tipo Três carros cortados na minha frente Aí eu falei Cara, agora é minha vez né Eu também preciso entrar E eu estava ali há um tempão Tempão Que eu fiz Quando deu a oportunidade Desde que eu estava dando seta Eu entrei na rua O cara achou Tipo, começou a me xingar Porque era a vez dele Só que eu estava esperando há muito mais tempo Muito mais tempo E deixei todos os coleguinhas que estavam na frente dele passarem Porque ele não podia me deixar passar também Sabe? Ai, olha Essas coisas de trânsito me irritam profundamente Ou tipo, agora que eu fui estacionar Aí eu estava vindo devagarinho Eu freiei O cara buzinou pra mim porque eu freiei Anjo É só não andar colado na bunda da pessoa Que não tem problema nenhum É por isso que existe uma coisa chamada distância de segurança Por isso que as pessoas não ficam coladas uma atrás da outra Pra ser da frente Feato Não bater atrás dela E depois que a pessoa freou Não adianta buzinar Ai, as pessoas Ui Essa coisa de trânsito me estressa, gente Me estressa Dá pra ver claramente que eu estou na TPM, né? Dá, né? Pois é Mas esses negócios de trânsito sempre me estressam Porque eu acho ridículo, sabe? As pessoas não se colocam no lugar da outra E não cuidam também Enfim, desabafos, né? Quem dirige sabe Pessoas atrasadas no trânsito sabem Começou a chover Estou apresada de sombrinha E hoje é o dia inteiro aqui na unidade Oi Dias atípicos por aqui, né? Não sei o que aconteceu Tipo, tinha muita gente Mas enfim Era umas coisas aleatórias E aí Foram A maioria foi Já não precisou passar pela gente Ficou tudo com a enfermeira E agora eu tenho que almoçar Olha que lindo aqui Muito fofo, né? Hello, gente! Nossa, acabei de chegar do treino O que aconteceu hoje à tarde? Vocês querem saber? Eu vou contar Não precisa querer Mas eu conto mesmo assim Tinha seis pacientes marcados Vocês querem saber quantos foram? Chuta aí Pensa Pensa só um pouquinho Um Um paciente Daí a doutora liberou a gente um pouco antes E Agora Cá estou Iniciando meus trabalhos de casa Fazer algumas coisas da minha marca Editar vídeo Estudar Uh, você está escorregando? Não tinha visto É, treinei, né, gente? E vou dizer O que aliviou lindamente Minha TPM Pão com doce de leite Gente, um doce de leite mineiro Coisa mais maravilhosa desse universo Não me arrependi por nem um segundinho De ter comido aqueles doce de leite Nunca comi um doce de leite com tanta vontade Na minha vida Né? Então assim, queridos Quando você tem vontade Muita vontade Uma Mas você tem que saber a diferença Entre ter muita vontade De comer alguma coisa Ou estar ansioso E querer comer Por ansiedade Ok? Ok, irmãos Se eu sei diferenciar isso bem Olha Queria Algumas horas sei Algumas outras horas não sei Então assim Vamos sobrevivendo E aprendendo com a vida Estou aqui fazendo umas mudanças Porque ontem Organizei minha vida no meu planner Porém esqueci de coisas muito importantes Tipo a prova desse semestre Desse bimestre do ambulatório, né? E aí Júlia quase se trupecou-se Aqui temos Acho que agora ficou certo Ô minha vida Que loucura Então é isso aí Vou começar a fazer as coisas Beijo pra vocês E aí E aí E aí E aí Bom dia, então já fui tirar sangue, agora já tô aqui no posto, vou tomar café da manhã, que ainda não come nada, tô em juju. Vou comer e aí já começa os trabalhos. Tchau, tchau. Tchau. Cheguei do treino, tô deitadinha no chão sim, porque não quero molhar minha cama de tanto suor. Eu não tava com nem um pouquinho de vontade de treinar hoje, eu tô com cólica, tava com vontade mesmo. E aí falei não, porque uma vez eu escutei uma pessoa falar que você nunca se arrepende de ter ido, você só se arrepende de não ter ido treinar. E aí eu resolvi, foi maravilhoso, consegui fazer algumas coisas que eu achei que não ia dar. E agora estou aqui esperando passar um pouco do suor pra tomar um banho, comer alguma coisa e tomar meus mães puladinhos e ir dormir até amanhã. Hoje não estudei nada em casa, queria ter estudado, queria, porém eu estudei e tenho que parar com isso, porque ontem tava vendo um vídeo. Achei muito legal o nome da menina, acho que é Liz ou Jane, alguma coisa assim. E ela tava falando de um cara que se chama Ed Milet. Não sei como é que fala o nome dele. E aí o cara fala que a gente se promete as coisas e não cumpre, é por isso que a gente não chega a lugar nenhum. E eu fiquei tipo, meu Deus, a história da minha vida é neste ano, eu estou me prometendo as coisas desde o início do ano e não estou cumprindo como eu gostaria. E aí, tipo, tu não chega a lugar nenhum. Aí eu fiquei tipo, meu Deus. Carapuça serviu? Carapuça serviu, né querido? Serviu. Então, talvez eu estude alguma coisa hoje ainda, se eu conseguir deitar cedo. E... Acho que é isso. Bom dia, lindos. Tô aqui no posto já tomando meu chadinho, tô sem gelar aqui porque tô com calor, que é um milagre. Não chegaram pacientes ainda, apesar de eles estarem agendados. E tô aqui, ó, só lendo o livro da Médio Zero. E é isso que a gente só sabe fazer, né queridos? Estudar. Bom dia, gente. Gente, que dia mais lindo, sério. E hoje estou aqui, hoje é sexta, né? Sexta geralmente não tem nada, sem pensar nos meus vlogs, né? Mas hoje eu vou repor o último dia aqui na unidade que eu tava antes. Hoje é o último dia que eu vou repor. E... Ontem, fui pro Cross lá, fiz a Air Bike, né? Que é uma bike diferente do que tem lá. Amei, foi maravilhoso. Saudade que eu tava da bike. E aí o Charles, que é o coach, me convenceu de fazer o aquecimento do treino mesmo, né? Que era de palhada de mão, que eu gosto muito. Daí eu fiz. Aí depois fui pra casa, tal. Aí eu até ia sair com as minhas amigas comer um pouco, mas acabei não indo. Fiquei em casa, dei uma estudada, comi em casa. E... Fui dormir. E agora estou aqui, cheguei um pouco cedo. Mas já já vou entrar. O pessoal já tá ali. Esperando. E eu aqui. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu sei que eu não sou a pessoa mais assídua de gravação e tudo mais, mas eu fico muito feliz quando vocês me falam que gostam dos vlogs, que vocês se inspiram e tudo mais. Então, quero te pedir, se você gostou, não deixa de se inscrever aqui no canal, de deixar um comentário, de curtir o vídeo. E se você assistiu até o final, nós vamos comentar hoje blusa de florzinha, que daí eu já vou saber que você assistiu até o final, tá bom? Se você assistiu até o final, então comenta blusa de florzinha. Beijo e até o próximo vídeo.